Peço o recíproco que vem da alma Resiliente é minha calma A resistência que eu carrego Só incomoda os astros cegos A minha dor eu já tranquei E o meu mundo eu transmutei A minha essência inabalável Meu amor próprio me torna estável Eu sou um ser humano muito estranho Eu fico suando meu focinho Na moral que isso Fica suando a porra do nariz Não soa nada Até porque aqui não faz calor nem faz frio Na verdade faz frio para caralho Mas ao mesmo tempo faz calor Mano É confuso Na moral volta Volta Exemplo Hoje eu saí de casa né Que eu tenho que sair nos corres de manhã Meio dia e pá O cara vai no corre Mano quando o cara chega na rua Meio dia Tá um frio do caralho Sabe por que é um frio Você fica tipo Uuuu Uuuu Aí a galera olha você na rua Que que isso Não eu já sou meio né Meio estranho assim A galera olha assim Caralho mano Esse cara tá Uuuu Uuuu Tá ligado porque mano Eu saio com blusão Tá ligado Calça Jeans mano Tênis Meio dia Se eu saio assim mano Lá na minha quebrada Lá de onde eu vim mano Mano Você não tá ligado mano Mano Lá é quente Mas é quente pra caralho véi Mano de 9h da manhã lá A galera tá saindo só de bermuda na rua Memo Tá ligado O frio é foda aqui velho Aqui você não sai na rua de boas não mano Dificilmente Até tipo pode tá de boas Mas aí o vento é gelado mano Tá ligado Agora também quando faz calor papai Uuuu 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 Quando faz calor mano Não tem vento mano Aí é seco brother É uma viagem mano Você fica tipo Uuuu Mano Isso é só mais um detalhe do clima daqui de Belo Horizonte Tá ligado Não chegou Mas achou estranho É diferente É diferente Minas é diferente Mas outras ideias mano Que eu achei top Tá ligado É diferente pra caralho de lá mano É o busão mano Nooooooo É de BH O busão mano Busão aqui não paga Busão é de cara Não paga Não paga Dá pra você ir sem pagar Tipo Tem lá dizendo Que é crime E tal Não tô influenciando Ninguém dá pulão Não me é pulão Não tô influenciando Isso aí não dá pulão mano Dá pulão se você quiser tá ligado Mas Galera vai mano Geral Vai geral no pulão mano E vai pra todo canto Pega dois busão Pra ir Mano Lá é natal Se o cara quisesse tipo Morava numa cidade chamada Parnamirim Tá ligado Se eu quisesse ir de Parnamirim Pra Zona Norte Que era onde rolava a outra batalha Que era legal E a maioria dos eventos As vezes era lá Tipo Tinha vários eventos lá na Zona Norte Tá ligado Mano Era dois busão pra ir Dois busão pra vir Cada um era 4 reais mais ou menos Mano 15 conto velho Como é que você vai arrumar Mano Como é que você vai arrumar? 15 reais Todo final de semana Pra ir no rolê em natal Sendo que lá em natal O cara não arruma um trampo direito Se o cara Não se desdobrar Ah vai tomar no cu mano 15 conto mano 15 conto 15 conto 15 conto Mano 15 conto Mano 15 real é dinheiro demais velho Josh Não não é Mano 15 real quem é lombroso já tá ligado Já é a pessoa que é naiple E cá com coroa e tal E se for um beiju Aluuu 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 Aluuuuu Mano, 15 real é para você comprar Na carteira de cigarro Cigarro Não sei se não sabe Aqui é tudo diferente meu Porque uma carteira de cigarro Lá em natal É uma carteira de cigarro Aqui não, a carteira de cigarro é um maço E um maço de cigarro é um pacote Não, uma carteira, mano É foda, gente, é muito foda, embaçado Tipo, um pacote pra nós É pra eles um maço aqui E lá pra nós, um maço É um maço, né, mano? Um maço não é um pacote Não, mano, eu fui fingir a porra toda Caralho, mano, é pra você ver com essa porra É confuso, mano, é confuso Muito confuso, eu não entendo Tipo, mudam só uns nomezinhos aqui Que viram outros nomes, que é o mesmo nome Que a gente usa lá pra outras coisas Que é as mesmas coisas ao contrário, tá ligado? Entendeu, mano? De Rocha, mano Minas é muito diferente e eu tô gostando pra caralho daqui Tô fazendo o meu código sincero pra mim lá Quem é da minha quebrada sabe Que o bagulho que nós fazia lá era pela morte Sinceridade, não morreu Camarada, tudo certo, pelo certo, pelo certo Então, cês se inscreve aí, mano Cês deixam o like aí, só agradece, tá ligado? Que... É nóis, mano Só isso, se a galera falar assim nos vídeos Eu vou falar também Se inscreve aí, deixa o like Olha só que louco, bro E como trinca o beat, bro E tamo nesse flow, bro Ela sente o som, bro E rebola até o chão E rebola até o chão Minas, essa suora é perfume que exala no salão Trocado nesse quarto, ter usado quando as cachorras loucas E, uh, meu mano sem só esse swing E, meu brau Uau, uau, uau O meu trap tá atacando todos com o chão Mas cês são mais rato que o chão Uau